Eu sou um cara, por mais que não pareça, mas eu sou meio tímido, tá? Por exemplo, no supermercado, eu gosto de depois da meia-noite. Sabe por quê? Porque tem... Às vezes o torcedor, ele não entende que o rádio é uma coisa e fora do rádio é outra coisa. Só que ele quer tirar aquele sarro fora do rádio. Ele quer falar o que o presidente tinha que ouvir pra mim ali. Tá todo repetindo o presidente. Exatamente. Ele diz, olha, ele diz assim, olha, e fala pra ele. Porra, é pra ele mesmo, não tenho certeza que é pra ele. Fala pra ele. Tchau, calma, peraí. É o recado, se o recado também for, vou ter que fazer isso com o presidente? Calma. Então, aí quando você chega meia-noite, é tranquilo, bacana. É mais tranquilão. Vou perguntar pra galera, Dudo, eu posso fazer o... Pode, 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 vai. No supermercado que tem da Pedro Miranda, a galera lá toda me conhece. A galera já sabe que eu chego só esse horário lá. Bora trabalhar. É, bora trabalhar. E ninguém trabalha, quer ficar na resenha até as caixas. Pô, uma forra, né? Então, cara, um dia desse, tinha um segurança novato lá. Aí eu saio da academia, tiro, meto a sandália e vou lá, né? Moleque doido. Ele começou a me seguir. Eu entrava no corredor e ele... Vinha atrás. Dobrava aqui no outro e ele atrás de mim. Digo, meu irmão, será que a delegacia da Pedreira tá aberta agora? Eu acho que daqui eu vou lá, né? Aí eu parei, parei. Perto daquele setor de carne lá. Ele ficou me olhando e disse... Edinho, será que dá pra ir agora? Digo, meu irmão, por que tu não perguntou logo agora? Tu me deixa cabreado, né, mano? Olha, a pressão já tava 60 por 20 aqui, hein, pai? Aí, uma vez, uma blitz. Lá vem o país sendo treinado no campo do casa. Lá vem o pats. Digo, vou baixar o vidro, que é pra não ter problema. Meu carro era preto, periculado e um preto dentro. Pronto, aí era complicado, né? Aí eu baixei o vidro. Aí, quando eu passei, tipo, 200 metros da blitz, pipipipipi, aí o apito e a moto atrás. Digo, pronto. Tá clonado esse carro. E o clone assaltou banco, supermercado. O cara vem com tudo pra cima de mim. Filizola o agente. Hoje ele é supervisor. Sabe o que é o Filizola? Pois é, essa fera. Aí eu digo, o que foi, meu patrão? Escolou uma camisa. Tu me deres um susto da porra aqui. Tu vem dizer que tu queres uma camisa. Então, são coisas assim. Mas, assim, negócio de ser conhecido. Eu acho que acontece. Tchau. 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 Tchau.